Até hoje, imagem querida, és tudo para mim, minha vida, alegria, felicidade e tormento. A tua imagem, meu amor, querida, jamais me sairá do pensamento. Tens corpo esbelto, rosto mimoso, tês morena, sorriso adorado, andar de gazela, jeito dengoso, angélico, porte a ser amado, possuís todas as virtudes, és feliz, és bela e tens um coração bondoso. Deus criou-te, como este poeta diz, como a rosa, exemplo de perfeição, e rainha do jardim mais pomposo, és a rainha do meu coração. Com esse poema, a pobrezinha se iludiu e me atura até hoje. Muito obrigado pela sua participação, e vamos aqui, novamente, mais um aí, Rafael Vespasiano. Deixa eu falar, então. É porque ele está tão amado e ainda vai procurar. Vamos lá, Ana. Bom, estou vendo o meu livro Branca Brisa, já que eu vou falar daqui a pouco sobre metáfora. Esse poema é uma metáfora implícita, que só descobre depois no final do poema. Chama-se Galanteio. Vidas, quantos mistérios triunfantes, quantas águas, milhas, de anos a fio. Lindo, hipnotiza-me, louco gigante. Só não perde a esperança em um frio. Calculista, disparo, pago, queres, desfrutas-me, vais, permanece, lavas-me. Depois, inconsequente, ainda queres. Em devaneio, triste, volto e ampara-me. Perdido desse enigma tão esplêndido, de ressaca e ou adormecido queijas. Remessas-me, fora tão excêntrico. Em êxtase, procuro e azul vejo-te. Quero esvair-me em ti e tu não deixas. Teu galanteio, maltrata-me e desejo-te. Eu fiz para o mar esse poema. E aí, Rafael? Agora sim. Agora sim. Opa! Memórias sentimentais. Madrugada, sono, vigília, devaneios, delírios. Acordo assustadíssimo ao rebombar dos trovões na cidade litorânea da minha infância. Mai enfurecido, encrespado, quatro horas da manhã. Levanto-se sonolento ao ouvir o som harmonioso das ondas que, contrariando tudo, rebentam. Até que, mansamente, na praia, perto dos fundos do quarto, de fundos do hotel em que estou hospedado. Que somo mavioso das ondas do mar morrendo do mansamento na praia que tanto amo. Na qual cresci, na qual passei minha infância tomando banhos de mar, a brincar de castelos de areia e de sonhos. Essa visita à minha cidade natal, ao sabor dos ventos e das brindas marinhas, o perfume marítimo das ondas praeiras, rejuvenesce-me e faz-me vir à tona a minha mente desperta e lúcida, que o retorno à cidade que optei por residir já está sendo de epifania. Pois percebi, antes mesmo de partir, de lá para cá, nesta rápida viagem solitária, que aquela também é bela, com seu céu deslumbrante, seu concreto paisagístico e com seus refeitos de múltiplas cores, que me fizeram companhia até chegar do hotel da cidade da infância. Consegui, por fim, reconciliar-me com as duas cidades de minha existência, a da infância e a da maturidade, que andavam tão brigadas. Sou um ser feliz, em harmonia, com a cidade da paz de Florânia e grato à cidade das cores primaveris, que me acolheu na juventura e me perfuma, homem adulto, em consórcio, com a natureza em devir. As duas cidades que eu tanto amo, Maceió e Brasília. Que show! E agora, finalizando aqui o nosso diálogos literários, nós vamos aqui com o nosso presidente e mais um poema. O pessoal escolheu um poema do meu livro, Entre Caneta e Papel, não é prestigiar, se eu fiquei tocado, contagiado pelo romantismo dos colegas, então vai nessa linha. Um poema curto, em homenagem à minha esposa. Lua Luana Fonte do meu romantismo sincero Reluz a vida em paixão e versos Venerada com juras eternas Silêncios e sílabas indiscretas Nas águas profundas do meu mar Recoste Dividiremos mistérios Do sul ao norte Não mais exilado Em madrugadas Em sonhos e frias Estrelas cadentes Revestindo corpos E fantasias Que jamais seu manto Prata cubra Minha lua O movimento das marés Que o amor desnuda Obrigado Maravilha aí Vocês tiveram a oportunidade Com esse quadro Diálogos Literários Escutaram alguns poemas Desses nossos queridos escritores Agradeço ao Medeiros Agradeço também ao Vespasiano A Ana Pietro Por essa participação E os outros acadêmicos Que quiserem Nos próximos sábados Nos próximos programas também É só vir aqui Às 10 da manhã E a gente Com certeza Vai ter o prazer E os ouvintes também De compartilhar Com vários Outros poemas E agora Nós vamos começar Um outro quadro No nosso programa Cruzeiro em Letras Eu tenho o prazer De anunciar também Os Caminhos da Palavra Com Pietro Costa Fala de palmas Pietro Vamos lá Bom dia Primeiramente eu Queria felicitar Toda a equipe DFFM Em nome Debracho A atitude Corajosa E visionária De Não se desatisfazer Com a pauta De mero entretenimento Eu tenho acompanhado A rádio Que me alegra E anima Que ela está realmente Oportunizando espaços Para a cultura Como este por exemplo Mas outros também E agora eu vou ter Essa alegria De poder Acompanhar mais de pertinho Realmente Muito bacana isso Muito necessário Queria também Claro Agradecer Por toda a parceria Incentivo Pela afinidade De propósitos Toda a academia Cruzeirense de Letras Em nome Do Mauro Mas todos os membros Inclusive até fazer Um registro Para curiosidade De vocês Eu tinha Bem alinhavado A ideia Do quadro Os caminhos da palavra Mas estava com dificuldade Para o título Às vezes a gente tem essa O escritor Depara com essa dificuldade De dar Uma corporeidade A todas aquelas ideias Que tem ebulição Na sua mente Que ferviram na sua mente E eu passei para o Mauro E ele teve Realmente Me ajudou bastante E tive essa ideia É interessante Que isso me faz lembrar Até A gente vai aqui Nesse quadro Pretendo fazer Várias citações De pensadores Obras e tal Isso me faz lembrar Um diálogo Riquíssimo Que compõe Uma cena Da tempestade Do famoso Bar do inglês Shakespeare É um diálogo Entre Sebastião E Gonzales Nesse diálogo Após Naufrágio Na embarcação Sebastião Fala Gonzales Vós Havês Falado Mais Inteligentemente Do que A vossa Intenção E Gonzales Responde E vós Vós Havês Entendido Mais Inteligentemente Do que Eu vos Falei Então vejam O diálogo Ele amplia Horizontes Do sentido Do entendimento Como o diálogo É importante E a academia Tem muito a ver Com isso A busca De conhecimento Pelo diálogo Pelo confronto De visões De mundo De opiniões De ideias Cotejo Dessas visões Então primeiro Fazer esse agradecimento E sobre O que eu pensei Para hoje Esse quadro Ele Ele foi pensado Para ter um Um senso Para ter uma Uma continuação Então hoje A gente começa A contextualizar Vamos contextualizar O que vai ser dito O ser humano Nós Eu gosto muito Da definição De cacilha O ser humano É um animal simbólico Mas O ser humano Ele é Constituído Situado E mediado Pela linguagem Isso todos Nós reconhecemos A linguagem E na linguagem Tem uma Dimensão especial O ser humano Ele Se reconhece Pela linguagem Como sujeito Como sujeito Portador Portador De sonhos De crenças De ideias E como sujeito Também Historicamente Datado Portador De direitos e deveres Como político Como político Então o ser humano Ele é um animal simbólico E a cultura Que tem um foco especial Na nossa fala Na nossa fala aqui A cultura É realmente Aquilo que Diferencia O Homem Do animal Irracional Exatamente É a fronteira É a fronteira A linha Demarcadora Do homem Do animal Irracional Agora Tem momentos Que Infelizmente É A gente Vê Sobretudo No contexto Do nosso país É Uma Desvalorização Da cultura Isso Contra os cidadãos Menos críticos Menos pensantes Que aceitam tudo Bovinamente Então é Para mim É uma questão Assim Você Você Afere o peso Da cultura E aqui eu vou ser um pouquinho Provocativo A gente afere o peso Da cultura Quando a gente Coloca na balança O que vende Em termos de letra Literatura e arte O que que vem Né Então você Sobretudo É Se Terem essa iniciativa Terem essa iniciativa